O Ministério da Agricultura e Pecuária proibiu a comercialização de 12 marcas de azeite de oliva devido a fraudes. Segundo a pasta, análises detectaram a presença de óleos vegetais não identificados na composição dos azeites, tornando-os impróprios para o consumo. O Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou um alerta de risco para o uso de 12 marcas de azeite de oliva que, segundo a pasta, não atendem aos padrões de qualidade, sendo, portanto, consideradas impróprias para o consumo. As 12 marcas foram desclassificadas por fraude após os testes realizados no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária detectarem a presença de outros óleos vegetais não identificados na composição do produto. Segundo o Ministério, a contaminação dos azeites comercializados pelas 12 marcas compromete a qualidade dos produtos e oferece risco à saúde dos consumidores, dada a falta de informações sobre a procedência dos óleos detectados. As 12 marcas desclassificadas por fraudar seus produtos são a Grego Santorini, Laventosa, Alonso, Quintas de Oliveira, Olivas Deltango, Vila Real, Quinta de Javeiro, Vicenzo, Dom Alejandro, Almazara, Escarpas das Oliveiras e Garcia Torres. Parte das empresas responsáveis por essas marcas no Brasil estão com CNPJs suspensos ou baixados pela Receita Federal, o que, segundo o Ministério da Agricultura, reforça a suspeita de fraude. A comercialização desses produtos configura uma infração grave e os estabelecimentos que continuarem a vendê-los poderão ser responsabilizados. A reversalização dos em seguidores. A beleza da reforça a sua empresa, reforça a sua família, que continuarem a vendê-los poderão ser responsabilizados. A